Hoje é dia 28 de setembro e o título, perdeu? Leitura em Mateus 16, versículos de 21 a 28. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Mateus 16, verso 25. A leitura bíblica de hoje mostra com muita clareza que isso traz uma enorme perda para o ser humano. Lutar apenas por uma boa vida aqui na Terra nos leva a renunciar ao que é necessário para uma vida eterna de paz e alegria junto de Deus. Jesus diz que é muito melhor sofrer a perda menor da vida aqui na Terra para assim garantir a eternidade junto de Deus. Com isso, ele quer dizer que vale a pena abrir mão das ambições humanas e dos esforços pessoais na busca por estabilidade, de fortuna e sucesso material e entregar-se a Deus. O filósofo Francisco de Quevedo disse a mesma coisa com outras palavras. Não há perda maior do que apartarmos de Deus, nem maior ganho do que nos voltarmos para Ele. Você acha realmente que está vivendo bem por conta própria? Quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, perderam o contato direto com Ele. Até hoje a humanidade tenta, de muitas maneiras, restabelecer esse relacionamento com Deus. O que vemos na multiplicação de tantas religiões. Mas, por mais que o ser humano busque as mais diversas formas de preencher esse vazio dentro de si, com rituais e boas obras, ele continua perdido e distante do Senhor. Jesus mostrou que o caminho para a reconciliação com Deus exigiu perda de vida. Jesus aceitou morrer na cruz para nos religar com o Pai. Não há esforço nosso capaz de fazer isso. Por isso, hoje resta apenas uma coisa a fazer. Deixe sua busca infrutífera para chegar a Deus por si mesmo e creia que a reconciliação já está disponível em Cristo. A chave para a vida eterna não está no esforço pessoal, mas na fé em Jesus. Esse daqui foi nosso presente diário. Para você também ter o seu em mãos, acesse loja.transmundial.org.br Música 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 Música